2 Come here Ele é esse mesmo, ele é melhor Ele é melhor Ele é melhor Ele é melhor Ei, ei, ei Ele é melhor Ele é melhor Esses É como é, tad söyleye Me sir Você é isso, você é isso 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 Não minde ele I got you Oh, s*** Não 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 É isso Ok É isso É isso É isso